Bom dia, gente! São Paulo, porra! Estamos indo para o estádio agora, exatamente. É meio-dia, nossa, já é tarde, sim. Gente, nós estamos aqui no arraso, já encontramos a torcida independente. No caminho está uma bola, tá? Hoje vai dar... Não, hoje... São Paulo, São Paulo! Né, meninos? Né, meninos? Né, meninos? Beijo, gente! A gente vai precisando vocês de tudo hoje, tá? Tchau!